é bom dia para todos os meus amigos mais um vídeo no canal no vídeo de hoje com muito prazer eu trago o meu review do meu novo Lego do Capitão América não deixa o like se inscreve se for inscrito e vamos para mais um review e no review de hoje antes de começar vou contar uma historinha sobre esse boneco aqui sobre esse review aqui sabe a pouco tempo pouco tempo não porque já é novembro né acho que lá para julho eu tava com muita vontade de ter um Capitão América de novo né porque eu já tive o Capitão América eu não tenho não tinha mais até o momento né aí eu tive uma vontade de ter tal aí eu falei que o Gamerzone porque eu sabia que o Gamerzone tinha porque a gente tinha trocado em 2019 no Capitão América meu lindo lindo mesmo e ele era desse tamanho assim era fim numa base assim lindo não era de legra normal assim todo colorido e tal parecia com os quadrinhos inclusive eu falei ah vou trocar tal para quem sabe né iniciar tô de boa aí beleza né como eu já disse aqui em review que eu me arrependi muito né dessas trocas que eu fiz em 2019 fiz muita troca de muito brinquedo da hora é o nosso salve aí para o Richard e mas vai não ficar bravo aí não cara só conta na história aí do do review aí eu tava com vontade né porra Capitão América nunca teve um rei do Capitão América aqui no canal né até que hoje aqui em novembraço eu trago aqui esse lindão aqui para vocês né olha que lindo olha que lindo galera lindo demais e na caixa que heroes assemble pelo que a caixa tá dizendo aqui ele veio um martelo do torno é um milionaire escudo essa base aqui ó que lindo capacete parece que é encaixável vamos ver se é verdade né então já deixa lá e se inscreve se inscreve se não foi inscrito e comenta aí se você gostar se você gostar porque a gente vai mostrar hoje o review do primeiro vingador né vamos por a mão aqui e ele vai aparecer eita funciona mesmo caramba Carol como é que ele é lindo e olha que lindeza que esse Capitão América é um tudo olha isso cara fácil de montar eu garanto isso pra você ver e eu vou explicar a história por trás dessa na vizinha aqui tipo uma na vizinha né aí vem uma joia do infinito aqui no meio né Qual que é a história dela vou mostrar a primeira na vizinha já volta aí vou mostrar aqui primeiro né essa na vizinha ela faz parte desse conjunto né que forma uma uma manopla gigante do infinito é a mão aqui a manopla várias joias no caso meu é essa daqui ó essa laranjinha que a última entendeu e tem os personagens que você tem que ter para poder completar aqui tem o Thanos né tem o Homem de Ferro Capitão que eu tenho o Thor o Groot o Raccoon né o Peter e o Homem-Aranha no meu caso é o Capitão América que era o que eu queria né a vizinha dele bonita douradinha cheia dos detalhes que no caso é parte aí da mão da manopla né Enfim eu não planejo ter a manopla inteira mas é bem bem da hora bem bonita eu gostei bastante né e agora vou mostrar né o Capitão América que é o que vocês querem ver Poxa é a primeira primeira vez que eu faço um livro do que do Capitão América no canal é que é um personagem meio sumido na minha coleção né que a última vez que eu tive um Capitão América na vida foi em 2019 só voltando até agora e cara ele veio com o martelo do Thor mesmo e é clássico isso daqui agora depois do filme do do Ultimato né agora vai virar um artigo aí do Capitão América mesmo você vai ver os brinquedos aí vão vir me reunir enfim na minha vida eu acho que eu tive uns três Capitão América esse daqui é o quarto tive o meu primeiro foi de uma coleção de cartela né que lá para 2012 tinha acabado de lançar o filme tinham cinco anos e vinha o Hulk Homem-Aranha é o Thor pelo Capitão América era meio zoado ele e o Homem-Aranha eram os mais zoados dessa coleção né os caras já previram já que o Homem-Aranha fazer parte do dos Lingadores mais zoado da coleção uns dois né mas era bonitinha ela daorinha agora o Thor Homem-de-Ferro e o Hulk era um bonitão então não tem mais nenhum hoje dessa coleção mas enfim aí depois eu ganhei outro né de cartela e aquele outro Capitão América bonito que eu te falei que era esse outro era original foi da mesma época 2017 hoje só veio um né na cartela assim do Capitão América ele era grandão assim 15 centímetros bonito todo pintado legal ele tinha um dispositivo assim que você põe a pistola dele né era a pistola dele mas era da hora e uma pistola também meio da hora e vinha um de escudo então era bem bacana né agora esse Capitão América aqui que ele inspirado o traje dele inspirado no ultimato né e muito bonita bem fiel aqui ele tem peças aqui bem as peças de as articulações dele é muito bem bem feito né pintura também ele lembra o Homem-mate né que ele também é todo bem feito as articulações também bem da hora enfim o capacete dele retrátil né ele tira só que ele não veio com a peruquinha para o cabelo né ele é careca vou mostrar aqui para vocês peraí esse aqui é o capacete do Capitão né o capacete dele e essa aqui é a Red Sculpt dele sem o capacete né lembrando que não tem cabelo se eu tiver outro Capitão América aí sem com cabelo eu vou colocar nele tadinho olha que carequinha mas a carinha dele bonitinha bem bem feito também né que também temos o Minion Air né deixa eu ver se eu consigo soltar ele sem ter que pausar tem que pausar olha o escudo que coisa linda cara eu amo escudo Capitão América é lindo e ele é meio cromado né essa versão aqui lindo brilhantinho também bem bacana uma fofura da hora para caramba aí tem um Junior normalzinho Junior mas é bonito também é bem bacana ele nem parece parece com item de Lego né porque ele não é não parece os dois não parece item de Lego né são bem uniformes e aqui o Capitão né então vou mostrar ele aqui vou mostrar ele com capacete né deixa eu só encaixar o capacete dele coitado cara esse daqui é o Capitão ele lindinho mais um item aí para minha coleção de Lego que na maioria os Legos meus é tudo nome Aranha né onde os dois únicos que não são o nome Aranha é o Capitão América o Deadpool né tem vídeo do Deadpool no canal depois você vê um dedico prateado no traje dele quando ele entrou nos X-Men que da hora o cara eu achei muito fofo pintura dele é muito da hora também não tá focando o cara não tá focando cara que raiva agora sim olha que lindo olha o peitoral dele é muito bonito muito da hora enfim é um boneco muito chave prazer dele aqui na minha coleção cara esse é o review né tem muito que mostrar boneco muito bacana muito da hora inspirado aí no ultimato filmaço e é isso galera eu espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve se for inscrito dezembrão tem mais review aí para mim até a próxima e tchau